Música Voltando com a opinião de hoje que recebe como convidado o prefeito de Guarujá, Farid Madi. Douglas Gonçalves. Bom Paulo, relatórios da própria Sabesp levantaram suspeitas sobre a qualidade da água distribuída na Baixada Santista. Mas a empresa afirma que as irregularidades são pequenas e não comprometem a saúde da população. Veja. Dona Maria não tem filtro na cozinha e muito menos garrafão de água mineral. Todo mundo da minha casa bebe água da torneira. Nunca fez mal. Vocês não tem medo não? Não. Para muita gente, o hábito da família da Dona Maria não representa qualquer risco para as pessoas. O problema é que relatórios mensais divulgados pela própria Sabesp criam dúvidas quanto à qualidade da água que sai das torneiras. Exames feitos pela empresa em algumas moradias no ano passado constataram índices de contaminação acima do estabelecido pelo Ministério da Saúde. Em Santos, por exemplo, durante quatro meses do ano passado, várias análises identificaram a presença de coliformes totais, indicando que houve algum tipo de contato da água com o esgoto. Este professor universitário que durante anos trabalhou nos laboratórios da CETESB, garante que o sistema de tratamento da Sabesp é um dos melhores do país e que os pontos de contaminação estão nas linhas de abastecimento. Acredito que em Santos, mais nessas pontas de rede, nessa periferia, existe sim uma possível contaminação através de algum rompimento da rede de esgoto, o lençol freático e a florante pode contaminar o solo e se houver fissura na rede, essa penetração pode contaminar a água da rede. O superintendente da Sabesp na região concorda e diz que sempre que há constatação de algum problema na rede, a empresa providencia a manutenção das tubulações. A partir dessas não conformidades, a Sabesp investiga rigorosamente esses pontos e toma as providências de regularização, que em nada comprometem a potabilidade da água em nenhum dos municípios da região metropolitana da Baixada Santista. Quanto aos riscos para a saúde, o superintendente da Sabesp faz questão de afirmar que eles não existem, já que as irregularidades constatadas são mínimas, diante das 18 mil análises feitas pela empresa todos os anos. A dona Maria pode continuar bebendo água normalmente, que não corre risco algum. Não só ela, como todos nós, podemos tomar água da torneira com a maior tranquilidade, porque a potabilidade está plenamente garantida. Com todo o investimento que a Sabesp promete, a situação deve melhorar rapidamente. Em Guarujá, o prefeito, o pessoal tem reclamado da qualidade da água da Sabesp? Olha, nós tivemos, inclusive, primeiro boa tarde a todos, nós tivemos uma reunião na segunda-feira no gabinete do prefeito Papa, com os deputados da região e com todos os prefeitos da região, juntamente com o presidente da Sabesp, onde nós tínhamos diversas preocupações, especialmente essa em relação à qualidade da água, se havia algum risco de contaminação das pessoas que consumissem a água da Sabesp. Nós fomos tranquilizados pela presidência da Sabesp, pelos técnicos da Sabesp, de que não há nenhum risco, não existe nenhum risco. E também tratamos de outros assuntos em relação à Sabesp. Eu deixei bem claro para o presidente da Sabesp que a relação da prefeitura com a Sabesp no Guarujá não é das melhores. Eu acho que isso é um problema que acontece nas demais cidades, mas eu fiquei otimista também, porque, pelo que eu entendo, nós estamos inaugurando, vamos dizer assim, uma nova fase de relacionamento da Sabesp com as cidades, com as demais cidades. Nós vamos, agora, a cidade do Guarujá, a exemplo de outras cidades, não tem o contrato de concessão com a Sabesp. Nós devemos estar discutindo isso. Eu acho que é um momento especial para que a prefeitura possa colocar as suas preocupações e exigir algumas coisas da Sabesp na hora que formos definir esse contrato, se é que vai ser com a Sabesp ou não. Então, acho que é um momento novo, nós estamos inaugurando uma nova fase de relacionamento, de entendimento, de conversa com a Sabesp. As prefeituras, agora, com o novo marco regulatório, assumem uma importância muito maior. Você vê que a prefeitura, até agora, não era consultada exatamente em nada. A própria questão desses investimentos da Sabesp, a prefeitura tentou, por diversas vezes, adicionar a essas obras algumas necessidades da cidade, como morrinhos, como prainha branca, o saneamento de prainha branca, e nós não fomos atendidos em nada. Então, a partir de segunda-feira, quando nós tivemos o início dessa conversa com a Sabesp, eu entendo que nós vamos estar podendo avançar nisso, resolvermos questões antigas da Sabesp com a cidade do Guarujá. Vocês vejam que na praia de Pitangueiras, por exemplo, nós temos ainda problema de esgoto. Existe uma estação lá na praia de Pitangueiras, próximo ao Morro do Maluf, que fica, muitas vezes, impossível. O cheiro, muitas vezes, o bombeamento tem alguma falha, e a praia cheia de gente fica aquele cheiro horrível na praia de Pitangueiras. Quer dizer, e nós cansamos de reclamar, cansamos de expor esse problema, e não tivemos, não fomos ouvidos. Então, acho que agora, eu entendo que nós vamos começar a alcançar esses objetivos nossos, e começarmos a, efetivamente, resolver esses problemas que são de muitos e muitos anos. Fiquei muito otimista. Eu disse para o presidente da Sabesp que eu fiquei otimista, estou otimista. Eu acho que agora nós vamos ter uma nova fase, um novo momento de relacionamento, de relação da Sabesp com os municípios. Quero acreditar nisso. Aloysio. Inicialmente, queria cumprimentar o nosso prefeito Guarujá, Farid, e dizer o seguinte, é interessante como é que a região, ela não é olhada como ela é. Não só a importância econômica da região, o porto, mas olhada como um centro turístico. Quer dizer, é uma região voltada para o global, para o mundo. Não só devido ao porto, mas é, sobretudo, é uma região de vocação turística, inclusive internacional, que os navios aportam aqui. Então, a questão da saúde, essa questão dos boatos, essas questões da desinformação sobre qualidade da água, por exemplo, isso afeta o marketing do Brasil, da cidade, da região. E isso não é abordado. Quer dizer, o piso, o nosso teto, aliás, o nosso teto é do SUS. E essa questão da água, a questão da drenagem do porto, a questão da, vamos dizer, da má qualidade das casas na região portuária, tudo isso aí. Eu acho que o governo tem que evoluir para uma visão um pouco mais realista dessa questão. Encarar a região como ela, de fato, é. E priorizá-la nessa direção. Quer dizer, é um lugar de descanso de famílias internacionais e do Brasil, particularmente do Estado de São Paulo. Tem que olhar de uma maneira diferente e não de maneira discricionária como ela tem sido olhada até hoje. Eu acho que o seu otimismo é justificado do ponto de vista da sua relação que tem que ter com o administrador público e as autoridades, mas eu acho que merece uma crítica a essa situação que nós somos tratados. Sem dúvida. Prefeito, eu queria... Boa tarde, Paulo. Boa tarde, prefeito. Aloysio, Douglas, telespectadores da Opinião. Eu queria agregar essa colocação do Aloysio, prefeito, seguinte. Porque a imprensa registra que a população e mesmo turistas reclamam muito de falta de água em determinadas ocasiões, da qualidade da água. O senhor mesmo fez uma crítica agora muito... bastante profunda em relação à falta de atuação da Sabesp no Guarujá. Agora, o senhor teve esse contato com o presidente da Sabesp, onde apresentou essas reivindicações. Eu queria lhe colocar o seguinte, prefeito. O senhor, ao mesmo tempo, demonstra confiança em investimentos da Sabesp. Passa pelas suas cogitações diante dessas dificuldades que o senhor vem enfrentando com a Sabesp no sentido de resolver os problemas de esgoto, enfim, de abastecimento de água em Guarujá? Passa pelas suas cogitações a municipalização do serviço de água e esgoto em Guarujá? Eu não digo municipalização, mas nós estamos fazendo um estudo, já iniciamos um estudo para levantarmos a situação da nossa cidade, a real situação, não aquela que nos é repassada pela Sabesp. Nós já contratamos um estudo para isso. E também nós vamos buscar alternativas, além da Sabesp, para discutirmos essa concessão. quando formos discutir com a Sabesp as melhores condições para o município. Por exemplo, existem cidades que não são, não é que o serviço é municipalizado, mas foi, a concessão não é da Sabesp, por exemplo. Então, nós não descartamos essa possibilidade. Já apareceu alguma outra empresa querendo concorrer lá? Várias. As empresas se mostraram dispostas, estão dispostas a conversar com a Prefeitura. Estão, também, assim que nós tivermos esse estudo, vamos discutir com todos para, de verdade, sabermos o que vai ser, o que é melhor para a cidade do Guarujá. Aqueles que estão, com certeza, que podem oferecer, não é, não só qualidade de serviço melhor, mas também preços melhores para a população. Então, nós vamos sim discutir, vamos, existe essa possibilidade, nós cogitamos essa possibilidade. Não é que nós queremos, não é, mas nós cogitamos sim essa possibilidade de que essa concessão não seja com a Sabesp. Nós, enquanto homem público, nós temos que defender o interesse público, o interesse público da cidade do Guarujá, claro que nós vamos fazer o máximo para preservar e fazer o que for melhor para a nossa população. Prefeito, e verbas do PAC para habitação em Guarujá? Então, esse é um outro assunto que também me deixa muito otimista, não é? Nós tivemos em Brasília, algum tempo atrás, todos os prefeitos da Baixada Santista, você mesmo aqui falou do momento, não é, de investimentos, de crescimento do porto, da região portuária, que, na verdade, na cidade do Guarujá é onde ainda existe margem para esse crescimento, nós estamos falando aí de Prainha, estamos falando de Conceiçãozinha, não é? E o PAC, na verdade, os nossos projetos que estão no PAC, grande parte deles está exatamente nessas regiões, não é? Regiões que são portuárias e que hoje são habitadas, que existem subhabitações, palafitas. Então, nós temos projetos lá, temos avançado muito, nós fizemos, na verdade, um trabalho em conjunto com Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá, as quatro cidades trabalharam juntas nesse projeto, nesses projetos, que são as cidades que compõem o estuário do Porto de Santos. E eu estou bastante otimista também, eu tenho esse defeito de ser otimista, de acreditar que nós vamos avançar, sim. Eu acho que, das quatro cidades que eu citei agora, elas todas vêm trabalhando há muito tempo, há mais de um ano, desde o início do nosso mandato, nós temos trabalhado nesses projetos. Quando o presidente Lula esteve, em agosto do ano passado, no Porto, aqui no Terminal de Granéis, fazendo uma visita, nós voltamos a esse assunto e agora eu tenho, assim, a esperança muito grande que muito em breve nós vamos estar na fase já de licitação e recebendo os primeiros recursos do PAC, especialmente nessa região portuária. Mas o seu otimismo, esse otimismo fácil, que a gente vê em algumas situações, devido, talvez, às suas novas coalizões políticas lá no Guarujá, é um otimismo consistente? Porque o que se fala muito é que o PAC tem, vamos dizer, um brilho, um neon. Ele é uma proposta mercadológica, mas que o gerenciamento dele está deixando muito a desejar, está muito vagaroso e nós já estamos na metade do ano e ele não sai do papel. Eu não sei até que ponto. Diga com toda a franqueza, prefeito. Esse otimismo seu tem justificativo ou não? Com certeza, até porque não é otimismo fácil, porque nós estamos trabalhando nisso há mais de um ano, há mais de um ano e meio, há quase dois anos que nós trabalhamos nesse governo. O seu trabalho tudo bem, mas estou dizendo a relação. E essa relação com o governo federal tem sido extremamente positiva. Nós já conseguimos, por exemplo, alguns projetos junto ao governo federal, que já estão acontecendo. Lógico. Nós temos lá a Santa Cruz dos Navegantes, que é um convênio que nós assinamos já o ano passado. Estamos agora na fase de licença ambiental, que é um problema que emperra e que nem sempre depende do governo federal. O próprio presidente Lula, eu vi outro dia reclamando que, mesmo nos projetos do governo federal e que depende da aprovação do Ministério, do Meio Ambiente, tem dificuldades. Até as hidrelétricas teve que dar. Exatamente. Então, existem, sim, algumas dificuldades, mas eu não posso deixar de estar otimista, uma vez que nós percebemos que os nossos projetos, para você ter uma ideia, Luiz, nós tivemos, na primeira das reuniões que a Caixa Econômica ia definir quais os projetos estavam aptos a receber recursos do PAC, como todas as fases superadas, o Guarujá foi uma das cidades que apresentou tudo. Nós temos área para remanejamento das pessoas, que já tem, inclusive, já passou pelo Graproab, que já está aprovada para isso. Então, nós temos área para remoção, nós temos, enfim, projeto... Não estou dizendo de projeto. E, prefeito, é um aspecto que me permita, Luiz, e conta também, de certa forma, com a simpatia do presidente Lula, que disse várias vezes, quando veio ao Guarujá várias vezes, não se conforma com o fato das palafitas ali na margem esquerda... A versão turística do presidente para o Guarujá. Isso avançou a beça. Não, mas na margem esquerda do estuário. Ele faz essa referência da margem esquerda do estuário e tal, que quer remover aquelas favelas, aquelas palafitas dali, para a expansão do Porto de Santos. E é um projeto... O projeto chama-se Porto-Cidade, não é isso? Exatamente. Agora... Favela, Porto-Cidade. Porque nós temos a favela no Porto. Exatamente. Então, o que acontece? Por que o meu otimismo, e não é exagerado, e não é um otimismo fácil? Porque esse é um projeto, especialmente esse projeto, ele vem exatamente ao encontro do sentido do programa PAC, que é um programa de crescimento. E o que pode ser mais importante, e o que pode alavancar mais o crescimento do que nós crescermos exatamente no Porto, na nossa margem, no Porto de Santos, que também é o Porto do Guarujá. O maior porto da América Latina, 30% de tudo que entra e sai do Brasil sai por esse porto, e a possibilidade de crescimento nessa região. Então, eu acho que, além de tudo, ele é uma coisa estratégica para o governo federal, para o Estado de São Paulo e para o Guarujá e para Santos. Agora, prefeito, há uma questão aí que eu acho que pode, eventualmente, até complicar essa questão do PAC. Porque, de fato, o seu otimismo é compartilhado por todos os outros prefeitos da região. Tanto o prefeito Papa, quanto o prefeito Tércio Garcia, o prefeito Clermont, aqui mesmo, neste programa, todos manifestaram muito otimismo, até porque os projetos da Baixada foram muito bem recebidos e até elogiados pela ministra Dilma, dizendo que a Baixada foi a primeira região a apresentar projetos, enfim, execuíveis e tudo mais. Agora, prefeito, há uma questão também, dentro desse contexto do PAC, que é preocupante e alguns prefeitos já manifestaram essa preocupação, que é a relação da contrapartida, que seria da ordem de 20%. Essa contrapartida, no caso de Guarujá, que Guarujá receberia algo em torno de 120 ou 130 milhões, pelo menos foi o que a imprensa noticiou. Guarujá tem condições de garantir essa contrapartida? Aliás, nós já demonstramos isso, inclusive. Veja que já se discute hoje, no governo federal, a possibilidade da redução dessa contrapartida para 5%. Pois é. Porque tem muitos municípios que não teriam a menor possibilidade de entrar no PAC. Principalmente do norte e nordeste. Exatamente. E isso não quer dizer que o Guarujá tenha um problema financeiro dele, a saúde financeira do município esteja totalmente sanada, que nós não temos... Mas tem para a contrapartida? Então, é onde eu vou chegar. Vamos tirar dele. Não, vamos, vamos tirar. Nós temos sim condições, até porque muitas das coisas que devem ser de contrapartida do município, que não são exatamente obras nos locais onde vão ser realizadas essas remoções e tudo mais, a prefeitura já investiu. E tem alguns projetos, por exemplo, que são em parceria com o governo do Estado, que nós já estamos investindo. Por exemplo, nós temos o projeto do Rio Acaraú, que deve sair ainda esse ano, que era o projeto do Rio Acaraú, de canalização de remoção de famílias e tudo mais, a implantação de ciclovias, a implantação de... Nós já estamos fazendo isso. Muitas das contrapartidas que nós temos que apresentar, nós já apresentamos, inclusive, como obras já realizadas. Então, desses 20%, boa parte dessa contrapartida a prefeitura já fez. Muita coisa em parceria com o próprio governo do Estado, não é? De obras de infraestrutura, de obras que são do... Isso está claro, isso é claro. O governo federal aceita como contrapartida? Aceita, aceita como contrapartida, sim. A opinião para para o intervalo bem rapidinho. Fica aí que a gente volta já já. Opinião, oferecimento Unimes Virtual, a sua universidade de ensino à distância, inscrições abertas. Residencial Jardins da Grécia, venha conhecer e morar no novo cartão postal de Santos. Ana Costa Saúde, sempre evoluindo para acompanhar você. Libra Terminais, cuidando de Santos, cuidando de você. Gonzaga Flat Service, o melhor de sua casa em Santos. E a escola Pequeno Príncipe, onde todas as mães são...